Aqui eu planto a minha alma, como se fosse uma semente de cacau. Olá, sejam bem-vindos ao canal Elite. Tá todo mundo ligado na novidade que vem aí? Vai ter Renascer de Novo, sim, senhor. Aquele clássico que todo mundo ama, originalmente lançado em 1993, tá voltando com tudo. A estreia tá marcada pra janeiro, no horário nobre na faixa das 21 horas, e vai tomar o lugar de terra e paixão. Isso promete. Mas calma, que eu vou te contar quem são as estrelas que vão brilhar nesse remake. Vem comigo. O que é? O que é? O que é? José Inocêncio, Marcos Palmeira, é um poderoso fazendeiro da zona cacaueira na região rural de Ilhéus, na Bahia. Ao chegar na terra, quando jovem, Humberto Carrão, fincou um facão aos pés de um frondoso jequitibá, como um gesto de sua coragem e do sonho de ser eterno. José Inocêncio, o fazendeiro poderosão da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia, vai ser interpretado pelos atores Humberto Carrão e Marcos Palmeira. Na versão original, a parada era dividida entre Leonardo Vieira e Antônio Fagundes. Esse é o cara. A Maria Santa, que é a paixão da vida do José Inocêncio e tem uma história emocionante, morre no nascimento de João Pedro, será a Duda Santos no lugar da Patrícia França. Imagina só o que vem por aí. João Pedro, o filho caçula de José Inocêncio, que tem uma relação complicada com o pai, é rejeitado, que o culpa pela morte de Maria Santa. Vai ser vivido pelo Juan Paiva, enquanto na versão original, o papel era do próprio Marcos Palmeira. Essa é uma das tramas que mais emocionam na história. E olha, tem muita gente talentosa nesse elenco. José Venâncio, o terceiro filho do José Inocêncio, que passa por umas paradas bem intensas, será interpretado por Rodrigo Simas. Já o José Bento, o segundo filho do fazendeiro, que é mimado pra caramba, vai ser o Marcelo Melo Júnior. Renan Monteiro vai mandar ver como o José Augusto, a Mariana, que tem uma personalidade que oscila entre mocinha e vilã, vai ser a Tereza Fonseca. Ela vai deixar José Inocêncio e o João Pedro babando por ela. Que confusão, hein? E a Eliana, a esposa oportunista que não aceita ser trocada pelo marido, vai ser ninguém menos que a Sophie Charlotte. E tem muita mais gente boa nesse time, como a Buba, Gabriela Medeiros, a Teca, Lívia Silva, o Deocleciano, a Danilo e Jackson Antunes, o Jupará, Evaldo Macarrão, a Flor, Júlia Lemos, a Morena, Ana Cecília Costa, que poderá dividir o papel com Síria Coentro, que não foi confirmado. E o grande vilão da história, o Teodoro, vai ser vivido pelo Vladimir Brista, o que promete muita emoção e confusão. A dona patroa, mulher dele, será a Camila Morgado. E a Jacutinga, dona do bordel da região, quem será? A diva, Juliana Paz, é claro. E tem ainda a Ritinha, Mel Muzilo, o Damião e Xamã, o Tião Galinha, Irandir Santos, a Joaninha, Alice Carvalho, o Coronel Belarmino, Antônio Calone, a Nena, Quitéria Kelly, o Mascate Rachid, Gabriel Sater e Almir Sater, o Norberto, Matheus, Nácter Gaile, o Padre Santo, Chico Dias, a Quitéria, Belize Pombal, o Venâncio, Fábio Lago, é muita gente talentosa. E o mais legal é que esse novo elenco está trazendo uma roupagem fresquinha para uma trama que é um verdadeiro clássico. Vai ser incrível ver como esses atores e atrizes vão dar vida aos personagens que marcaram época e que agora vão ganhar uma nova geração de fãs. Então, minha gente, é bom se preparar para se emocionar, rir, chorar e se apaixonar mais uma vez com Renascer. Janeiro está chegando e a contagem regressiva já começou. Não dá para perder essa chance de reviver essa história que conquistou o coração de tantos brasileiros. Vai ser um sucesso. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E não se esqueça de dar aquele like e já nos preparando para o remake, assista a alguns trechos de Renascer de 1993. Obrigado por assistir e até o próximo What's On. Aliás, Damião, me diga uma coisa. Onde é que você tem estado sempre que toda vez que eu lhe procuro, eu não lhe acho? Eu tenho estado por aí, labutando, aí na lida, sabe, patrão? Por aí aonde? Até que enfim vai acontecer. Poxa, que trabalho que me deu aquela potranca. Mas assim é que é porra. Se ele prestasse atenção na minha vida, ele ia saber. Se ele está duvidando da minha honestidade, ele vai lá no banco e pergunte para o gerente, já que arrumei o dinheiro. Você pediu emprestado, foi? Não, Mariana. Deixa quieto aqui, vai. Patrão chamou, eu estou aqui. Seu Francisco sabe que eu sempre lhe tive muita apreço. E eu lhe tenho muita coordenação e respeito. Isso, então nós podemos ter uma conversa de amigos. Patrão está querendo me despedir? Tchau. 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 Tchau.